Olá meus queridos, bem-vindos ao canal Fotograma Digital. Aqui a nostalgia é um gênero do cinema. Bora comigo? Dmitrya Ginny Gaines. Vocês conhecem essa atriz? Tenho certeza que sim, pois ela é mais conhecida como Demi Moore. É, uma das atrizes mais icônicas da sua geração. Vem comigo que eu vou falar mais dessa estrela de cinema. Mas antes, não custa nada deixar seu like e se não for inscrito, inscreva-se no canal que tem e vai ter muito mais pra você. Demi Moore nasceu em Roswell, Novo México, em 1962. Ela começou sua carreira como modelo e estreou no cinema, em 1984, num filme chamado Feitiço do Rio, Blame It on Rio, dirigido por Stanley Dunin e estrelado por Michael Caine. Seu primeiro grande sucesso veio em 1985 com o filme O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, que é considerado um clássico do cinema adolescente e é um dos filmes do qual eu vou falar hoje. Com uma carreira que se estende por décadas, Moore conquistou o coração do público com sua beleza e talento, com sucessos como Questão de Honra, com nada menos que Jack Nicholson e Tom Cruise, Proposta Indecente, com Robert Redford e, claro, o fenômeno de bilheteria que cativou corações do mundo todo, Ghost, do outro lado da vida, ao lado de Patrick Swayze. A Demi Moore foi a primeira atriz a atingir o cachê de 10 milhões de dólares por filme. Aliás, em 1995, ela tornou-se a atriz mais bem paga da história do cinema até então, recebendo um salário de 12 milhões e meio de dólares, no caso para estrelar o filme Striptease, em 1996. Além da sua carreira, Demi Moore também é conhecida por seu casamento com o ator Bruce Willis. O casal teve três filhas juntos e permanecem amigos próximos mesmo após o divórcio. Se não me engano, ambos atuaram juntos apenas uma vez, que foi no filme Pensamentos Mortais, de 1991. Aliás, nesse mesmo ano, ela tornou mundialmente famosa aquela capa de revista Vanity Fair, onde pousou nua enquanto estava grávida de sete meses da sua filha do meio, Scoot Willis. A foto ficou muito famosa, foi tirada pela famosíssima fotógrafa Annie Leibovitz. Demi Moore também foi casado com outro astro, Ashton Kutcher. Demi Moore é uma atriz que moldou sua carreira com escolhas ousadas e personagens memoráveis. Sua jornada desde os anos 80 até os dias de hoje é um testemunho de seu talento e versatilidade no cinema. Com sua presença marcante e performances cativantes, Demi Moore continua a ser uma das atrizes mais respeitadas da sua geração. Atualmente, Moore está focada em sua carreira como produtora. Inclusive, um dos seus trabalhos de destaque é a produção executiva de uma série de televisão chamada Empire, Fama e Poder. E aí, vamos dar uma olhada em dois filmes notáveis que a destacaram? E o primeiro filme da Demi Moore do qual eu vou falar é O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas Dirigido por Joel Schumacher É um filme emblemático dos anos 80 e um dos mais representativos da carreira de Demi Moore. A história é sobre amigos de escola que fazem um pacto logo após a formatura, continuaram unidos para sempre, dividindo alegrias e tristezas. Mas eles se tornaram adultos e aí surgem os conflitos. Demi Moore interpreta Jules, uma jovem que luta com questões de dependência química e relacionamentos compurbados. O filme aborda questões relevantes da época, como amadurecimento, amizade e o desejo de ter sucesso após a faculdade. A atuação de Moore, juntamente com o elenco talentosíssimo, solidificou sua reputação em Hollywood. Assim como sua personagem, Demi Moore teve um problema com drogas quando foi escalado para o filme. Inclusive o diretor Joel Schumacher exigiu que ela passasse por uma reabilitação e prometer ficar limpa para interpretar a personagem. Olha só. O primeiro ano do resto de nossas vidas, inclusive, é uma rara oportunidade de ver, num só filme, jovens atores e inícios de carreira que se tornariam estrelas. Olha só. Além da Demi Moore, Emilio Esteves, Rob Lowe, Andrew McCartney, Judd Nelson, Ellie Sheedy e Andy McDowell. É, uma verdadeira constelação, não é mesmo? E o outro filme da Demi Moore, do qual eu vou falar hoje, é Sobre Ontem à Noite, dirigido por Edward Zwick. É uma comédia romântica que explora os altos e baixos de um relacionamento amoroso. O que acontece? O Rob Lowe interpreta um rapaz que foge de relações sérias e a Demi Moore vive uma jovem independente e moderna que não quer se entregar a qualquer um. Só que, depois de uma festa, os dois acabam indo para a cama. E aí a história dos dois toma rumos inesperados. O filme, baseado em uma peça de David Mamet, cativou o público com seu retrato honesto de romance e relacionamentos. A química entre o elenco e a atuação de Moore contribuíram para o sucesso do filme, que é considerado um dos mais importantes da carreira da atriz, segundo ela própria. Curtiu esse vídeo? Já sabe o que fazer, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá? E valeu galera, até o próximo vídeo, hein?